Então, na última aula nós vimos como inserir uma placa de sinalização de emergência e também eu prometi que nessa aula eu iria dar alguns pulos do gato de como trabalhar com o próprio template aqui de incêndio e que também vai servir para outros templates que vocês iam trabalhar. Então, uma grande questão quando a gente começa a inserir muitas famílias, muitos componentes muitas informações provenientes de outros arquivos ou de conteúdos que a gente baixa na internet é que com isso o template fica cada vez maior, com um tamanho cada vez maior e a partir do momento que a gente vai fazendo muitos projetos pode ocasionar um problema de espaço no seu computador ou a questão de você trabalhar com a nuvem, que eu particularmente recomendo que você faça isso sempre que está fazendo seu trabalho, vá vinculando com a nuvem e a partir do momento que você está trabalhando lá com vários arquivos pode acabar ocasionando uma falta de armazenamento. Então, uma grande questão como nós tivemos aqui foi que uma família que nós tínhamos no template não estava funcionando, no nosso caso. Então, o que a gente pode fazer? começar também a trabalhar com excluir essas famílias que nós não estamos utilizando pois elas já vistas estariam com bugs a princípio. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no menu de famílias, pode não estar aberto para vocês você veja aqui que vem no menu de famílias e aí eu posso vir na opção aqui com o botão direito do mouse e botar aqui expandir tudo. E aí agora eu vou buscar aquela família que estava com bug. Para quem não se recorda, o nome da família era de sinalização e ela não estava carregando. Então, perceba que eu vou descendo o mouse e vai aparecendo todas as famílias carregadas nesse template. Como eu falei, quanto mais famílias estiver carregadas, maior o arquivo. Mais pesado fica o arquivo. Então, veja. O nome da família era de sinalização da emergência e vem apresentando assim lá na hora que nós abrimos ela. Então, o que eu posso fazer? Vim aqui, clico no nome de sinalização da emergência e depois com o botão direito do mouse venho aqui na opção de excluir. Excluo ela. Clico em excluir. E aí eu vou pesquisar novamente se ela não apresenta-se com outro nome que no caso aqui está repetida o nome de Zakari, sinalização da emergência. Então, eu venho aqui novamente e venho em excluir. Excluído elas, a gente já tem um arquivo menor. Qual a importância disso? É interessante que você não exclua aquele que você vai trabalhar no projeto. Mas a partir do momento que tem alguma família com algum bug que você não está conseguindo resolver talvez seja interessante realmente que você venha a excluir essa família para estar diminuindo o tamanho do seu arquivo. E aí E aí E aí E aí